Tudo começa na rede social, com alguém em busca de aluguel. Os criminosos entram em contato e começam a aplicar o golpe. Esse estudante que não quer se identificar perdeu 300 reais. Ele foi presa fácil, já que precisava com urgência de um lugar e negociava via internet. Ver o imóvel para mim era só um detalhe, era apenas um detalhe. O que eu queria mesmo logo era alugar, porque era difícil estar conseguindo apartamento em Goiânia, ainda mais que aceitasse pet. Então como ele facilitava a entrada, ele facilitava o acesso de animais dentro do apartamento também, aí a gente acaba ficando cego para pequenos detalhes como esse, de ver o apartamento, de se atentar se realmente é verdade ou não aquele tipo de anúncio. Os golpistas se apresentam como Fernando e Juan. Bons de lábia, articulados, eles convencem as vítimas de que são reais. Estão negociando via internet porque tem uma vida corrida, com muito trabalho. O estudante descobriu que tinha caído no golpe logo depois da transferência bancária. Transferir, já falei, é golpe de certeza. Vou só esperar, dar um tempinho, só para me ter certeza e foi dito certo. Uma hora depois, duas horas depois, ele não respondia mais. Sendo que antes de eu transferir, a conversa estava fluindo muito rápido. O cliente do aluguel, normalmente, ele tem pressa, ele quer fazer tudo de uma forma mais simples, de uma forma ágil. Com isso, ele deixa de tomar certos cuidados, caindo, então, em determinados golpes. Que a internet veio para facilitar a vida das pessoas, disso ninguém tem dúvidas. Mas ela esconde alguns perigos, como os golpes, por exemplo. Esse especificamente do aluguel, é preciso tomar alguns cuidados para não virar vítima de golpistas. Os dois principais, desconfiar do preço muito abaixo de mercado e também tentar visitar pessoalmente o imóvel. Uma pessoa tem que buscar, extrair todas as informações possíveis a respeito do imóvel, do proprietário do imóvel. Evitar um pouco a negociação somente pelo WhatsApp, ela agiliza a situação. Mas se a pessoa procurar fazer uma visita ao imóvel, conversar com o porteiro, ela pode solicitar documentos desse imóvel. Depois que o estudante expôs o golpe nas redes sociais, várias vítimas apareceram. Pelo menos, seis já registraram boletim de ocorrência. Mas os criminosos continuam ativos, com o perfil nas redes sociais funcionando. Possivelmente com nomes e informações falsos. Ou não. Porque no comprovante de transferência do aluguel, o nome era Juan Miguel. Como o golpista se apresenta. Fizemos o boletim de ocorrência. Pelo menos eu e todas as vítimas com quem eu entrei em contato, já fizemos o boletim de ocorrência. Teve alguns casos que já são um pouco mais antigos. Porém, as pessoas entraram em contato comigo porque elas querem que seja resolvido. E já tentamos buscar algumas informações. Temos algumas deles e estamos em busca de mais.